Olha a chance por ali, bateu pro gol, mas ela passa, que passa perigosamente. Olha o caço, já começando com esse grande confronto nessa primeira rodada. Vamos ver a bola no campo de ataque. Vai botar na frente, quando vem a batida pro gol, e espalma por ali. Dalberto bateu pro gol, chega Flávio. Espalmando essa bola, bola um pouco difícil, né? Pra não ser completamente difícil, bola. Vamos ver, grande momento, tentou botar na frente. E aí sim, grande jogada, partiu. Pode ser a chance do primeiro gol pro CSA. Mais uma vez, botou na frente, vai chutar de canhota. A bola passa chorando, a esquerda. Número 27, ajeita por ali o bico da bola, vem pro levantamento. Pode ser o grande momento agora. Observem já a cobrança mais aberta, dessa vez espalma Flávio. Nesse momento ali, testando um pouco mais do Adriel. É o camisa número 22, que acabou entrando. Ali a batida de longe, passa aberto. Selou, Cubichão. Se a passar tem dois homens de ataque, o Dalberto e o Marco Túlio. Ou seja, tentando pressionar com o número de jogadores o ataque. Ali a bola vem de longe, e aí fica tranquilo também pro goleiro já, ali ficar com ela nas mãos. E pra concluir, né? Tentando pressionar com o número de jogadores de ataque, a defesa da equipe do Aliança, Guerreiro. Muito na velocidade, viu, Guerreiro? Vamos ver, Dario Gabriel, toque mais uma vez ali pro garoto Cleiton. No Gabriel, outra vez, na verdade, ali é o Cedric, faz o cruzamento, a bola entra! Gol! Lá dentro ali, o Gilberto Santos. Tenta a ultrapassagem, vamos ver a tentativa, o toque, espalma, dali o goleiro. Vai sobrar quando eu bate pro gol, e a bola vai pra fora. Número 9 pro Aliança, para quem sabe alguns lampejos que pode ser bom aqui pro time do Aliança. Vamos ver aqui na esquerda. Tentou a finalização, a bola veio fraca demais. Isso aí é. Também deve sobrar aí pra chegada do Didir. Acho que são essas duas peças que o Moza deve mexer na equipe do CSA, mas vamos acompanhar. Olha o Felipe Augusto, balançou em frente, a marcação bateu, espalma, dali o goleiro. Bola, camisa número 10, é Luciano na bola. Vamos ver se ele vai bater direto pro gol, a luta ou cedo. E ele vem de pé direito, bateu direto pro gol. A bola passa perto. Olha o Cedric ali pedindo passagem. Bola na grande área, tem levantamento feito, olha a chance por ali. Gol! Gol! Gindo aí também, então tem muito craque de bola, viu? Neto Baiano, por exemplo, 39 anos no CSE, mas... Não dá pra esquecer, né, dessas seguras folclóricas, né? E... GOLAÇO! GOOOOOOOL! ...vacilou dali, perdeu, pode ser bom, foi para o trible, foi para o individual, mas o árbitro acabou pegando o lance, é falta para o Líder. Já tem amarelo, né, o camisa 4 Henrique, ele já tem amarelo, pelo menos anotações aqui. Exatamente, tem que ser expulso. E foi por uma falta parecida. Nós temos que falar dos critérios... Mais uma vez a chance com o Lucas, caprichosamente ele preferiu o toque, vai bater para o gol, é mais um, é caixa! GOOOOOOOL! ...como você sente jogando cabe mais. Olha a chance ali com o Bruno Paulista, tentou bater para o gol, ela toca na trave! GOOOOOOOL! Ela toca na trave, é impressionante!